Velho, o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento, entendeu? Vou vender tipo uma faca, dá pra vender ela por mil Na Valve vai dar merda, é claro Mas vamos na fraturada hoje, 40 caixas E vamos startar um comp, velho Enquanto isso, enquanto não começa esse comp, velho Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na minha conta secundária do csgo.net E vou depositar 200 dolinhos, um cupom sal Vou depositar 200 dolinhos, eu preciso fazer dois depósitos de 100 O cupom sal me dá 40%, então vai entrar 280 E seja o que Deus quiser, mens Aí, clã, depositei e vamos ruxar aqui, velho Lembrando, sempre que você for depositar no csgo.net O link do site tá na descrição, utiliza o cupom sal Vamos lá, clã, aqui direto ao ponto Porque a gente tem que ir lá jogar esse comp Trouxe 5 caixas sal no modo rápido, pay God, God, God E mais uma caixa de faca, seja o que Deus quiser Pra gente ir lá jogar esse competitivo, porque a gente não sabe o que vai dar Bom, bora Bora, 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 bora Passa Por favor, Deus Tá Mano, depositamos 200 e conseguimos 256 Tivemos um profit de 60 dólares Depositamos 200, retiramos 266, que com certeza na Valve vale mais do que isso Então, cuponzinho saulo no csgo.net Bagulho é louco, processo é lento God, vamos pro jogo agora, bora Uma hora depois Vamos abrir uma pra começar? Só, só, duas, duas pra começar Só como a gente não quer nada Uma merda Outra merda É, mano, o bagulho tá duro, né Pior que eu deixei de pagar as contas aqui em casa pra abrir essas caixas, velho Ai, que maldade, cara Dois ligas, tem um de 95 CT, CT 95, outro da liga CT miado, velho Ih, dois CT, dois CT Boa Sabia que tinha no DHS Ei, Sigod O Chorraton O Chorraton O Chorraton O Chorraton Que do Echo, né Que fala Peguei já, né Peguei já Pode ter default Pode TT Tt Peguei mercado Forest ainda Puta, não veio em nada, velho Poxei a AWP, hein, velho Se eu matar 3 eu ganhei uma faca, será? Só se abrir, mata 3 e abre essa caixa Deu um ouro Tô acima de mim, padrinho Errou God Call, velho Só foi um, velho, então nem vou abrir caixa, né Tem que matar 3 pra abrir Não abre não, não abre não, é 3 Mas, peraí Tem que ser de 1, 2, 3, 3 Aff, velho Eu abri, deu merda, velho Ele liga Peguei cabecinha Tem molo, tem molo, usa molo Peguei L É CT último, deve estar no bolso Não é o último, não CT último, CT Morri tem que abrir 2 Se perder vem faca Puta, velho, era pra perder, velho Mais um palaço, um palaço Com o meu palaço, tá lá dentro Vai pro B, vai pro B, vai pro B direto Vai pro B direto, vai pro B direto Mata todo mundo Aí vai ela Boa Caralho, o maluco é brabo O que? O que? O que? Nunca que eu ia achar que ficaria vim ali, velho Vem nada, velho Só merda Não vê se os caras sabem Mano, quem que é o dono do CSGO, velho? O Gabe O Gabe, velho O Gabe é um filho da puta, né, velho Meu Deus É treinado Meu Deus General, como é que étimo, velho? Quem? Caralho, eu achei que ele tinha matado Sin прок ... Aí, melhorou, velho Aí ou? Falei pro C, tipo Mas tem que abrir todos os que abril deое ali Vai pra matar nada, cara Ae super É meio bunda, mas tá bom. Ai, caralho. Boa. Boa, é isso. Pega a up. Pera aí, deixa eu dar uma aqui a outra. Ah, foi call. Foi bad call, velho. Arma a mão, velho. Arma a mão, velho. Opa. Ok. Guard. Guard. Mas, mano, isso der merda, velho. Se der merda, vai dar hoje ou amanhã ou depois. É. Toma, Gabriel. Só que você parar de passar devagarzinho. Mano, eu vou abrir umas 10 de uma vez, então. Obam. Ah, ô, tiozão. Você tá perdido, tiozão. Nossa senhora, tiozão. Acorda pro game aí, velho. Cês viram a desert? Nossa, desert vale quanto? Mais de um milhão, mano. Porra, tudo isso? Um, dois mercados. Tem três beijadas ali. Oh! Fala dele. Fala. É isso, irmão. Uhul. Quatro mil. Fala dele. Fala. Fala. Um pulsado, irmão. Fala do rei do profite. Chama aqui, chama aqui, chama aqui, chama aqui. Caralho, finalmente, irmão. Peiba. Imagina ver mais uma faca. Nossa senhora, não tá bom, não. Caralho, irmão. O auxílio não foi em vão. É isso. Obrigado, Bolsonaro. Sim, quatro mil, velho. Transformou o auxílio de mil em quatro mil. É, 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 é. Abre uma skill pro tiozão aí nessas caixas aí. O caixa foda tá meia daça, hein, velho. Caraca. Tira, 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 tira. Ó, no pistol faz 3B, aí fica um... Chama, chama que é nóis. Caralho, quanto que vale essa Eagle, velho? Mais 900 conto, velho. Velho, eu acho que é essa vez que eu tô tendo mais sorte, assim, em itens diferentes na Valve, saca? É a segunda já, né? Segunda Desert Eagle, só que essa vez está titrek, mano. Nossa, que bala B minha C4 minha, né, B? Boa Errou Lutou B aqui pra nós, chico Bora Tiozão, se tu matar 10 10 bonecos, eu te dou uma skin, velho Não é ruim que ele vai ganhar skin, não Tá vendo quando esse mundo é invertido Em vez de dar skin pros caras bons, dá pro caramba Ele não é ruim, hein, ele tá faltando Motivação Caralho 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 Eu dropo, velho Ai, o tiozão já... É, essa aí, dropa É, mano, dói Não, esse aqui veio do auxílio, velho Tiozão, pega tapete, vai Velho Ih, abalo, abalo Fala do tiozão, fala Tiozão, se tu ganhar esse round, velho Bota ele pra mamar, tiozão Vai Jogou bem, velho Jogou bem Tiozão matou dez, velho Ah, mano, trade link Vem aqui, tiozão God, GG, vem Na janela, do lado da janela, na direita Mata ele aí, God GG, valeu Tiozão, vamos trade link rápido Antes que acabe o tempo aí Vai, tiozão, rápido Matou, matou dez, velho Aí, tiozão Aí perdeu a faca E o bem supremo, God, tiozão É isso Tiozão, aceita aí, vai pra eu te mandar, velho Cês tão junto? Olha, os que doido tá junto, hein Dei, maior sacanagem Quem que tá junto? O cara que tá xingando o tiozão, galera Tá mesmo? Eles tão junto xingando o tiozão tudo Caralho Era teatro, velho Galera, eu vou dar pro tiozão Uma M4 dessa daqui, velho Pra ele parar de jogar de M4 de biquinho, mano É o presente do Saulão pro tiozão Galera, então, nesse vídeo Ganhamos lá no CSGONETE Foi God pra caralho Ganhamos essa USP Começamos bem Começamos bem Maravilha Ganhamos essa M4 Minimal Air Top Glock Vogue Minimal Air Stat Track Top Glock Vogue Min... É... Field Tested Normal Desert Eagle Cadeia de Caracteres Field Tested Top Faquinha Aço Azul Que a gente vai ver dentro do jogo daqui a pouco Top Desert Eagle Cadeia de Caracteres Stat Track Field Tested Top Ainda ganhamos essa 12 aqui Como quem não quer nada, velho Vamos equipar as duas aqui Vamos dar uma olhada nelas Lá dentro do jogo Só pra ver como é que elas são Bora, Clãs 5, 4, 3, 2, 1 Essa é a faquinha... Nossa, velho Que faquinha sensacional, irmão Essa Esqueleton Blue Steel Linda Demais Minimal Air Top Demais Essa faquinha que o Saulão ganhou, hein, velho Cê é louco E a Desert Eagle Não é padrão, velho Stat Track Field Tested Topíssima também Eu acho uma das Desert Eagles mais lindas do jogo Top Demais Olha só que louca, velho Quando cê puxa ela, as vezes ela gira na mão God Demais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho